Aí eu disse pra ela. Fofoca de Maria, Maria fofoca, Maria fofoqueira com cabelo e chata. Fofoca de Maria, Maria fofoca, Maria fofoqueira com cabelo e chata. Maria Joana, essa semana, foi num café com a Maria José. Maria Beatriz, só diz que diz, no celular, com a Maria do Pilar. Maria Augusta, a saia é justa, foi comentário da Maria do Rosário. Maria Alice, perguntou quem foi que disse, cê não sabia, é fofoca de Maria. Fofoca de Maria, Maria fofoca, Maria fofoqueira com cabelo e chata. Fofoca de Maria, Maria fofoca, Maria fofoqueira com cabelo e chata. Maria Luísa, soprou a brisa, ai tem fumaça, Maria da graça, Maria da penha. Fofoca de Maria, botou mais lenha, botou mais lenha, respeita a velha Maria. Fofoca de Maria, Maria fofoca, Maria fofoqueira com cabelo e chata. Fofoca de Maria, Maria fofoqueira com cabelo e chata. Maria Paula, faltou na aula, saiu de banda com a Maria Fernanda. Fofoca de Maria, Maria rica, vê se não grita, a coisa é séria com a Maria Guitéria. Maria Eulária, se a coisa espalha, complica a vida da Maria Aparecida. Maria Júlia, chamou a rádio patruga, cê não sabia, é fofoca de Maria. Fofoca de Maria, Maria fofoca, Maria fofoqueira com cabelo e chata. Fofoca de Maria, Maria fofoca, Maria fofoqueira com cabelo e chata. Marista, meteu mulher, deixa de história, Maria da glória, Maria das dores, falou horrores. Fofoca de Maria, Maria fofoca, Maria fofoqueira com cabelo e chata. Maria Eduarda, foi pra balada, roubou a cena, junto com Maria Helena. Maria de Lourdes, toma atitude, seu namorado cheio, foi com a Maria do Prado. Maria Patrícia, deu a notícia, cê tem certeza, perguntou Maria Tereza. Maria Utete, espalhou na internet, pronto, já tá na mídia, completou Maria Lídia. Fofoca de Maria, Maria fofoca, Maria fofoqueira com cabelo e chata. Fofoca de Maria, Maria fofoca, Maria fofoqueira com cabelo e chata. Fofoca de Maria, Maria fofoca, Maria fofoqueira com cabelo e chata. Fofoca de Maria, Maria fofoca, Maria fofoqueira com cabelo e chata. Fofoca de Maria, Maria fofoca, Maria fofoca, Maria fofoca, Maria fofoca. Fofoca de Maria, Maria fofoca, Maria fofoca, Maria fofoca, Maria fofoca. Fofoca de Maria, Maria fofoca, Maria fofoca, Maria fofoca, Maria fofoca. Fofoca de Maria, Maria fofoca, Maria fofoca, Maria fofoca, Maria fofoca. Tchau.